No Paraná, estas cenas ficarão no passado. Asfalto novo, vida nova. O governo do estado, em parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná, está fazendo um dos maiores programas de asfalto em cidades do Brasil. Um grande investimento para asfaltar 100% das ruas dos pequenos municípios. Na primeira fase, cidades de até 7 mil habitantes já estão mudando de vida. A roupa no Varal não enche mais de pó. O ar fica mais limpo e a gente respira melhor. O carro limpo? Fica limpo. Na segunda fase do programa, será a vez dos municípios com até 12 mil habitantes. Serão mais de 350 quilômetros de ruas asfaltadas. Incluindo calçadas, galerias pluviais, iluminação em LED e plantio de árvores nativas para compensar a emissão de gás carbônico. Porque onde passa asfalto novo, tem vida nova. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida.